Dama, Sita e Lakshmana partiram rumo ao eremitério do sábio Agassya, que os recebeu com afeição. Os dois irmãos se prostraram e o sábio os abraçou. Ele disse, Rama concedeu a bênção da devoção eterna ao sábio, que disse, Se a sua missão é libertar a terra dos demônios, você deve ir para Panchavati. Rama curvou-se diante de Agassya e mudou para Panchavati, junto de Sita e Lakshmana. Os três haviam vivido em paz junto dos santos e sábios por cerca de dez anos. Nas moradias do local, não existia medo de demônios por causa da virtuosa companhia dos valentes Rama e Lakshmana. Agora, seguindo os conselhos de Agassya, eles decidiram viver em Panchavati. No caminho até o local, eles avistaram uma enorme criatura empoleirada em cima de uma árvore. Era Jatayu, o devotado abutre que se ofereceu para proteger Sita e Lakshmana na ausência de Rama. Ele era um amigo do rei da Shrata. Rama estava encantado com a beleza natural de Panchavati. Ele pediu a Lakshmana para escolher um bom lugar e construir uma cabana lá. Primeiro, ele ergueu as paredes de barro. Depois, fez o telhado de palha. Rama admirava a habilidade e rapidez de Lakshmana na construção do abrigo. Lakshmana, você é mais afetuoso para mim do que um pai, disse Rama, derramando lágrimas de amor e alegria. De fato, Rama e Lakshmana eram inseparáveis, assim como Krishna e Arjuna. Eles eram Nara e Narayana, Diva e Shiva. Rama chama Lakshmana de pai e Lakshmana também considera Rama como um pai. Rama e Sita viveram felizes em sua cabana em Panchavati. Eles foram amorosamente servidos por Lakshmana. Em uma manhã, no início do inverno, os três foram para Godavari para se banharem. Depois de fazerem oferendas aos ancestrais e orações ao sol, Rama surgiu transfigurado no senhor Shiva e retornou à casa com Sita e Lakshmana. Os três sentaram-se do lado de fora da cabana. Conversaram sobre sabedoria espiritual, bondade e moralidade. De repente, a irmã de Ravana, Shurpanaka, chegou. Suas unhas estavam enormes e sua aparência era deplorável, mas ela podia assumir qualquer forma adorável, se assim quisesse. A bela imagem divina de Rama despertou nela luxúria e paixão. Shurpanaka disse para Rama, Eu me apaixonei por você desde a primeira vez em que te vi. Agora você é meu esposo. Rama respondeu dizendo que já era casado. Então, ela se direcionou a Lakshmana, tão belo quanto Rama, e propôs casar-se com ele. Lakshmana exclamou, Bela senhora, ele está te enganando. Qual é o seu estátua e qual é o meu? Eu sou um escravo do meu irmão. E você, uma princesa. Como você poderá ser uma escrava de um escravo? Peça para Rama te tomar como segunda esposa. Agora a visão de Rama enfureceu, Shurpanaka. Ela gritou, É esse inseto miserável que nos separa? Eu a devorarei em um instante. Proferindo essas palavras, ela partiu para cima de Sita. Shurpanaka tinha a habilidade de mudar de forma de acordo com sua vontade. Então, de uma vez, ela se transfigurou de uma linda mulher para uma horrível demônia. Sita estava prestes a ser esmagada. O senhor Rama a salvou em cima da hora.